Perdões, a Camila Dourada esteve lá e mostra pra gente. Olha só. O poliesportivo em Perdões estava lotado para prestigiar a abertura da Copa Alterosa de Futsal. É uma competição muito acirrada, onde a gente traz um grande público dos pais e dos familiares. E um evento que vai durar 60 dias, com o término previsto para o dia 3 de dezembro. E circulando em todas as cidades da região sul e sudoeste de Minas. Equipes de todo o sul e sudoeste de Minas disputam a Copa Alterosa de Futsal. Álvaro tem 10 anos e veio de São João del Rey. A gente está muito feliz, está muito ansioso e a gente quer ganhar o jogo. Já o Miller é de Perdões e está todo animado. Eu acho que vai ser uma boa partida que nosso time ganha. Eu acho que eu vou fazer 3 gols. Essa é a primeira vez que Perdões cedia a abertura da Copa Alterosa de Futsal e também o evento nas categorias sub-7, 9 e 11. É um marco para a cidade, mas também para as famílias que acompanham as competições. Maravilhoso, né? Os pais, a família toda reunida. Logo após uma pandemia, a gente não via tantas pessoas reunidas na cidade. A gente pode voltar com segurança e fazendo o que é de melhor no esporte, né? Incentivando os jovens a estarem no esporte e serão aí o nosso futuro do amanhã. Bola rolando junto com o desejo de vencer. Acho que vai ser um jogão, até porque as duas equipes estão muito preparadas, mas a gente vai tentar buscar ganhar. Então o esporte tira as crianças da rua, faz as pessoas terem uma qualidade de vida melhor. E nós temos que investir nisso muito mesmo, porque as crianças estando no esporte, elas não vão procurar o lado errado, as coisas erradas que estão aí oferecendo o tempo todo para elas. Olha, sabe o que eu fico pensando? Quantos...